Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente. Então, mais uma dica. Por exemplo, você desinstala um jogo ou um app do seu celular. Você faz isso aqui, ó. Eu vou remover esse aqui, ó. Esse aqui, app do Bradesco. Vou remover ele, excluir ele, né? Mas o que acontece? Acontece que ele não some. Você removeu, mas ele vai aparecer em alguma área aqui no seu telefone. Então, vamos aqui na Play Store, né? Descobrir aonde ele está. Então, você vem aqui, ó. Clica aqui, ó. Esse círculo. Vai aparecer isso aqui. Aí, você, em seguida, vem aqui, ó. Clica meus app's. Você vai clicar aqui, ó. Entendeu? Você vai fazer esse procedimento. Aonde vai aparecer aqueles jogos, os app's que você escolheu da tela inicial, principal. Principal do seu celular. Aqui, ó. Meus app's. Em seguida, você vai clicar aqui, ó. Uhum. Aqui, ó. Biblioteca. Que interessante. Você vai clicar aqui, ó. Olha eles aqui, ó. Estão todos aqui. Você vai só clicar, ó. Remover. Remove todos. Pode ir removendo, entendeu? São jogos que você excluiu do seu aparelho, mas ele está aqui na biblioteca da Play Store. Você fazendo isso, pronto. Ele vai sumir definitivamente do seu aparelho. E você pode baixar novamente ele, né? Vai iniciar ele do zero, vai começar do zero. E você vai se dar muito bem. Olha só que interessante. São jogos que estão aqui, mesmo que eu excluí ele na tela inicial, mas eles estão aqui aparecendo. Estou excluindo um por um. Porque vou tentar baixar alguns aqui novamente. Para iniciar ele do zero. Porque se eu baixar ele, com ele instalando aqui, vai constar que eu já baixei tal aplicativo e tal jogo. Entenderam, pessoal? Então é isso aí, ó. Fica aí o meu abraço. Fui, fui! 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 A CIDADE NO BRASIL